Olá, galerinha do Mica na Gente! Hoje estou aqui, né, para fazer esta belezura com vocês. Ó, este é o chapéu de quadrilha, né? Tá aqui a minha etiqueta. É tecido, gente. Para fazer, é uma encomenda. Então, aqui eu já preparei, ó, já coloquei o lacinho aqui dentro. E é tecido, tá bom? Então, fique aí, vamos lá para o passo a passo desta belezura. Para fazer essa, esse lacinho aqui, eu preciso de um pedaço, deixa eu pegar minha régua aqui, de um pedaço de 10 centímetros e meio, ó, 10 e meio de altura. De comprimento, eu vou precisar, como é dois, são dois pedaços, né? De 13 centímetros e meio. Eu vou pegar aqui, ó, se você quiser colar, você pode, mas eu não vou colar. Você vai pegar ele, você não vai dobrar assim. Você vai pegar ele, vai dobrar aqui, ó, e vai alinhavar. Eu peguei dois feltros, né? De 4 centímetros e meio, coloquei um aqui e vou colocar o outro nesse outro. E um pedacinho de fita para o acabamento de 10 centímetros, mas eu acho que não precisa disso tudo, que é só para fazer o acabamento aqui, né? E dois pedaços, que são dois, né, aqui, é de 30 e 2 centímetros. Dois pedaços de 32 centímetros, que é para fazer o pazinho. Linha, agulha, né? Então, vamos lá. Eu vou fazer já logo o lacinho. Vou dobrar ele aqui, ó, ao meio. E vou alinhavar. É só para ter uma firmeza, esse alinhavo aqui. Porque ele não vai ver, né? Aqui, ó, você pode dar uns pontinhos pequenininhos. Você pode fazer isso aqui, ó, ou ponta atrás. Eu vou só fazer isso daqui, vou dando ponto pequeno, até chegar lá no final. Que ele vai ficar escondido, né? Ou você costura na máquina. Então, como tem muita gente que não tem máquina, faz na mão mesmo. Então, eu tô fazendo na mão. E essa, essa outra aqui, ó, eu cortei, né? Eu vou mostrar, é 4 centímetros, viu gente? De altura. Você pega o tecido, corta ele 4 centímetros e... Eu engomei. Engomei ele, coloquei, arrumei, preparei ele ontem. Engomei, coloquei ele para secar. Mas, se você não quiser engomar, não precisa. Eu engomei para ficar parecendo, né? Um tecido mesmo. É uma fita mesmo. Agora, eu venho, vou desvirar, ó. Vou desvirar, vou dobrar aqui, ó, o meio. Vou colocar um alfinete. Porque, não tem como você vir aqui com... Com isqueira e selar, né, gente? Porque é um tecido. Pronto. Eu vou cortar essas rebarbinhas de linha, ó. Porque esse aqui, eu corto o desfio, ó. Eu rasgo, né? Eu rasgo o tecido. Eu corto um pedacinho e puxo. Aí, ela sai na costura certinha. Vou vir aqui, vou passar um pouquinho do meio. Você pode vir aqui, ó. Como esse daqui gruda... Pode vir aqui e fazer isso daqui, ó. Porque isso aqui é tipo um tergal. Mas, tem uns que não dá. Isso aqui eu não vou fazer, não, que tá pra dentro. Vou vir aqui, vou passar um pouquinho do meio. Vou vir aqui, vou passar um pouquinho do meio, ó. E já vou alinhavar. Pera aí, que eu não... Esse aqui foi minha filha que me deu, ó. Que coisa linda, gente. Vou dar o nozinho aqui, que eu não dei, né? Vocês estiverem escutando o barulho aí. É os vizinhos. Dou umas voltinhas na agulha. Só o problema de tecido, que solta muito fiapinho, né? Mas, é muito bom trabalhar com tecido. Você trabalha com o tecido que você tiver aí na sua casa. Vou tirar aqui, ó. Vou marcar aqui pra ver se tá o meio certinho. Meio certinho. Vou tirar o alfinete. E vou vir aqui, ó. Vou fazer isso daqui pra ficar mais fácil. Agora, eu venho aqui, coloco de um tamanzinho só, pra não ficar feio. Depois, eu vou medir aqui pra ver quantos centímetros ficou. Mas, acho que ficou... Vou até medir agora. Ela ficou quatro centímetros e meio. Vou fazer isso daqui, ó. Vou voltar. Vou voltar. Não gosto muito de ficar passando por cima. Vou voltar de novo. Pra ter mais firmeza, né? E vou dar meu acabamento. Pronto. Ó, ele vai ficar assim. Já vou dar meu nózinho aqui de novo. Eu dou umas cinco voltas na agulha. Cinco, seis. Essa daqui é só com duas linhas, né? Então, tem que dar mais. Senão, pode ter o perigo de passar aqui no buraquinho, né? Já vou dar meu acabamento aqui, ó. Já comecei a trabalhar com a cola que pinga de novo. Esperar esfriar aqui um pouquinho. Porque ela esquenta muito, essa cola que fica pingando. Mas, o problema dela é que ela pinga muito. Vou dar mais uma voltinha só pra garantir, né? Venho e corto. Sempre, você coloca o lado que você arrumou pra baixo, assim, ó. Pra não correr o risco, né? De... Ó, tá vendo? Ó, o tanto de linha aqui. Coisa que arruma. Ó, já pingou aqui na minha mesa. Agora, eu vou alinhavar. E volto com vocês pra não ficar muito grande, tá bom? Tá bom? Aí, eu vou pegar aqui, ó. E vou alinhavar isso daqui. Vou começar aqui alinhavando com vocês. E depois eu... Vou alinhavar e mostrar pra vocês. Não é ponto muito grande e nem pequenininho demais. Já volto aqui com vocês. Aqui, gente, eu já alinhavei, já fechei, colei aqui, ó. Tá coladinho, passei a cola. Vou vir aqui com o chapéu. Esse daqui vai ficar pra trás, onde eu vou colar, né? Vou passar uma colinha aqui no chapéu, ó. Pronto. Vou pôr pra lá. A emenda tá aqui. Vou colocar ela bem aqui. Vou deixar de mim conversar, gente. Aqui, ó. Esse biquinho aqui eu vou pôr pra baixo. Vou colar aqui. Com um pouquinho de cola aqui, ó. Agora, como eu coloquei esse pra cá, eu vou ter que colocar esse bico de pato pra cá, ó. Que é o parzinho, né? Vou vir aqui, ó. Passar uma colinha aqui. Vou grudar aqui, ó. Ele é muito fácil de fazer, econômico, gente. Ou lá, se não grudou. Peraí. Não esfriou, né? Aqui, agora eu vou pôr... Como já tem a etiqueta nesse daqui, ó. Como é o parzinho, não precisa. Então, tá aqui, gente. O meu... O meu lacinho de hoje, né? O chapéuzinho de quadrilha. Se vocês gostaram, eu deixo o like de vocês. Adicione o sininho de notificações. E compartilhe com os amigos. Beijos, meninos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser e permitir. Tchau!